Let's go! O tirinho de... Eles tão dando o tirinho só pra irritar, hein? Essa trocação de porrada tá levemente roubada, Folinha. É, a primeira... O primeiro round é resolvido só no soco, hein? Não pode atirar. Só vai aí atirar pra dar uma causada. A primeira é aqui, ó. Soco na cara. É no braço, meu amigo. É direito, direito, esquerda, direto, cruzado, gancho. E tomarem socão. O Baque já perdeu um pouquinho de HP. O torcinho já vai pra cima. Como se não houvesse amanhã. Vem tentando dar mais um cruzado de esquerda. Acabou tomando um direto, ó. Vai tentando dar um gancho. Aquele uppercutzinho pra tentar pegar no tapa da orelha. Lembrando que ainda pode rolar aquele famoso telefone. Toma! Olha o Baque dando a volta de novo, ó. O HP não tá fácil. Os dois jogadores tão, ó, com um pouquinho tentando recuperar a sua vida. Vão tentando complementar esses 200 de HP. Samuca, situação tensa por enquanto. Apenas troca de olhares. É, e o mesmo HP, né? O negócio tá equilibrado, tá tranquilo. Mas agora foi, Murilão. Eu capo aí, Murilão. E toma ali, socão! Acerta um cruzado de direito. O Baque pra cima do Turzinho. Turzinho solta na rabiola. Se bater um vento mais forte, o garoto cai de gripe. Ele acaba fazendo o gerinho, ó. Fez o gerinho pra trás. Vai se protegendo, se fecha no gelo. Mas o Baque vem pelo outro lado. Errou! O Baque acabou errando o soco. Vem por cima. Foi travado! O Baque acabou sendo bloqueado. Ele vai dando o soco pra quebrar o gelo. Ele vem pelo outro lado. O Turzinho de um lado tem um Baque e do outro tem... Ih! Bugou! Tá travado? Bugou. Bugou. Deu bem, Blade. Agora sim, o gelo saiu. Fez gelo do lado de fora. O Turzinho pra desbugar ele. Mais um, o Sogou pode completar. O Turzinho já foi pra lá pra trocar. Meu Deus do céu! O Baque acerta na perna de novo. O HP tá alto. Os jogadores vão pra cima. Toma ali, jab. Jab direto. Cruzado. Gancho. Esquiva. Voadora que voa. Rabo de arraia. Comate! O Baque levou o primeiro round. Faz o bandeirão e faz... Então, o Magrão, eu não sei como que ele vai se comportar, não. Levou a melhor, né? Tá um a zero pra ele. É melhor de três de onze... E melhor de três e melhor de onze rounds. É isso, né? É isso. É a famosa melhor de trinta e três. E vai, é isso mesmo. Ave Maria. Vamos embora. O Turzinho tá na pistoleta, hein? Tá na pistoleta. Chama na doze! O que que falou? A famosa esquidói! O Barquinho tá mais samucão. O Turzinho tem muita... Sete NFA, três Big Brother. A gente tem o Barque, que nesse momento soma. Sete NFA, três Big Brother, duas fazendas, um campeonato carioca, três brasileiros, dois paulistas, uma Supercopa, uma Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo, uma fazenda. Tem o Panamericanos, 2006 em Honduras. Tem. Então é difícil. É difícil lidar com ele. É, não dá não. O Turzinho ainda tá chegando aí, já coleciona alguns... Algumas dezenas de campeonatos, mas faltam alguns quilômetros. Pesa pouca também. É, digamos que aí eles passaram por uma fase aí de muitos títulos, muitas vitórias. E olha aí o tapa aí, Murilão. É, o Turz tentou acertar o Barque de lado, acabou não tirando tanto HP quanto ele gostaria. Barque vem, já faz dois gelosarem um pouco mais de coado. É a tentativa daquele capão, daquele 495 no meio da biça. Aquela que acerta no meio dos olhos, deixa levemente vejo. Vem o Barque flanqueando pela esquerda. Vai tentando acertar de novo. O Turzinho vai tentando se proteger nesse momento. Os dois jogadores vão trocando olhar na distância de novo. Eles querem aquele capão. É gelo mais rápido do que capa, folhinha. É, Murilão, a gente fala muito. Ih, peraí que agora vieram as dozes pra campo, hein? O Turzinho tirando espaço. Agora é curta distância. O Barque já veio pulando no melhor estilo. Perereca suicida atirando com a sua double M10-14. Ele já conserta o seu colete que ficou levemente meado. O Turzinho vai flanqueando pela direita. Os dois se encontraram. O Turzinho consegue o abate. E assim diminui a vantagem. Aí o famoso só da peito e o Turzinho mandou o quê? Aquela chuva de amarelo. Mas no final das contas, o primeiro round dele apareceu no placar, né, Murilão? Filhão, peito também mata. Pergunta pro Racha. Exatamente. A gente vê. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que a gente sempre fala muito do Barque como o estrategista, o gênio por trás do desempenho da Laude e tal. Mas não dá pra descartar ele como jogador individual também, né? O menino é um monstro. Então é um duelo muito bacana, um duelo muito acirrado. E a gente fica de olho pra ver o que vai fazer agora o Turzinho pra tentar empatar o jogo. É um duelo altíssimo nível nesse momento. O Baque versus o Tur, 2x1 pro Baque. O Turzinho já vem flanqueando de novo. O Baque vai fazendo aquele gelo agachado no maroto. Veio rajadinha de uma tontom dessa vez. O Tur tenta chamar na tontom. Tirar um pouquinho mais de HP ali do Baque. Vai avançando. Os dois jogadores vão tentar aquele duelo. Frente a frente. A doze! Toma ali para cá, tapim! Bom, o Baque era o que vocês saibam, é... Deixa os garotos brincar. Tá difícil segurar eles, Samuca. É, eu vou falar pra você, viu? Mas, ó, não tem como não. Aqui nós estamos falando de altíssimo nível de competição. Então, ó, por mais que sejam da mesma equipe, já ganharam coisa junto, ninguém quer perder isso aqui não. Aí, ó o tapinha. Já temos o Baque tomando um salve aqui. E toma ali balão. O Tur vai avançando. O Tur tá sem colher de capa. Ele tem a Desert Eagle e uma tontom. Vai tentando pegar pelo flanque direito. Tenta o jump. Aceptou também tem sete no dano. O Baque dá uma abertura pra esquerda. Toma ali rajadinha de tontom. Os jogadores vão jogando vôlei de capa. Mas quem deu dois capa foi o Turzinho. Turzinho vai flanqueando pela direita. Tenta não se travar. Ele consegue o abate. Diminui o Minds uma vez. A gordurinha na tela. Três. A do Web. Farra de colecionadores. O Bandeirão voltou. É muito bom, mano. É muito bom. Voltou o Bandeirão. Tem carro esportivo Iniciativa Cobra. Tem a bandana do sorriso maníaco. Parede de gel. E muita coisa. E olha o Turzinho tentou flanquear. Chamou diferente, hein. Chamou numa alguesada pra dar aquele 170, hein, Samuca. Gostei. Subiu ali nas colinas. No morro. E mandou aquele tirambaz. O Baque vai trabalhar satisfatório de novo com 1014. E Igor. Opa, Murilão. Foi travado. Mas ainda conseguiu acertar aquela peitada violenta. Baque vem flanqueando. Turzinho vai avançando. É chuva de gelo. Mas a bala certeira foi do Baque. Mais uma vez abre. Dois. Vem aí, ó. X1 Clube de Luta. É a hashtag do dia. Manda sua mensagem. Interage com a gente. Tá torcendo pra quem? Baque, Turzinho, Samuca, Murilo? Será que vai ter no final? Acho que não. Mas a gente fica de olho. Não fala isso, não. Vai que é sua, Murilão. Vambora. Porque o Turzinho vai tentando fazer gelo. Ele já fica ali buscando aquela telagem. Aquela visualização. Aquele famoso cameraman. Enquanto o Baque já adentra a casa. A Turzinho agora já chamou numa MP40. Vai agindo tudo no cantinho direito. O Baque vem dando avançada. Parece que ele tá mais uma vez com aquela M1014. Toma ali, balinha. Mas foi só no amarelo. Turzinho ainda não conseguiu acertar o capa do jeito que ele quer. O Turzinho já vai tentando de novo visualizar. Enquanto o Baque quer acertar aquela no meio dos olhos. Quer esmerilhar o capa do seu companheiro de equipe. Que nesse momento é seu adversário. O Baque flanqueando pela esquerda de novo. Tenta subir o capão. Vai fazendo aquele gelo agachado. O Turzinho fez o bandeirão já pra dar aquela... Que ela provocated. Provocated entre as de Kessler. E toma ali, balão! Não! Foi um jump shot pro Baque. É um nível muito alto, cara. Cara, essa movimentação até no replay é complicado. O Folinha resumeu bem, né? Porque você viu o tempo de subir o capa. Agachar, subir o gelo. Cara, não tem como. É surreal, assim. O domínio da mecânica. A gente vai ter um dos caras aí, um dos principais jogadores de X1. Vai jogar daqui a pouco. O 2, o 2-9 vai jogar contra o LDzinho. Que se destacou em meio a algumas polêmicas também. Acusaram, ganhou o X1 do bochecha. O cara foi brabo. Lá na casa do Piozinho, uma história bem legal de contar depois. E daqui a pouco teremos um duelo bom também, viu? Mas é isso. A gente fica apasmo com o domínio da mecânica do jogo que eles fazem de olho fechado a todo momento, né? É muito absurdo. Mecanicamente é impressionante a velocidade com que eles jogam. Agora, Samuca. Acabei de dar uma olhada aqui. Pintou uma... Uma... Denúncia! Polêbica! Uma polêbica! Aqui, ó. Uma dedúncia! Hoje, a Noize conta com quantos jogadores, Samuca? Hoje, cinco. Cinco! Boatos de que Bach abeaçou o Turzinho. Se ganhar do capitão, vai ficar fora da equipe. Polêbica pra você! Cuida a tela, polêbica! É, mas em meio a essas clipadas e essas polêmicas, o Bach anunciou aí que tava querendo dar uma afastada, sossegar um pouco a cabeça também. Então, vamos que vamos! Ai, ai, ai! Rapaz, então... Ok, ok! Se ele jogando do jeito que tá jogando, quer dar uma afastada? Jesus amado! Será que ele quer se afastar do jogo? Afastar a cabeça do corpo dos seus adversários. Pode ser! Temos agora movimentação no Bach. Pode ser! Ele vai trabalhando de novo a sua M1014 e vai tentando pegar na curta o Turzinho de avio. Ele tenta subir no gelo, tomou nas costas. Bach vai flanqueando pela esquerda. É gelo bala! Ele consegue fazer gelo agachado, pular, atirando. Eu falo e ando, se tentar atirar, eu travo. Vai avançando o Turzinho. Temos de novo. Ele tem mais HP! Turzinho de novo! Carimbo Terceiro. Contelado, tiro não, né? Muita movimentação, gelo, gelo, gelo. E não teve jeito. E olha pela hashtag X1, clube de luta. Temos o quê, Folhinha? O loud gossip, falando Bach não tá pegando com o Mini não, hein? É, e olha ele, sem querer escrever o Mini não. Mas ele quis dizer, o Mini não tem uma vírgula aí, porque senão vira o Mini não. E o Turzinho é só um menininho. Então, não é, mas também não pode pegar leve com o Turzinho não, rapaz. Vacilou é vala. É, vamos ver agora quem vai pra vala nesse round 5 a 3 para o Bach. Turzinho querendo encostar ainda mais no placar. Chama de novo na MP40. Ele fica na distância da MP40, na MP1014, na curta. Vai tentar acertar, acho que dói! Turzinho encosta! Amisar um negócio pro pessoal que tá em casa. Seguinte, amanhã, sabe o que acontece com quem logar no jogo amanhã? Duvido. Duvido o quê? Você não duvido. Duvido. Eu sei que tem uma parada gratuita pra amanhã, mas eu duvido. Eu duvido. Você aguenta. O cheiro, Murilão. É, a galera vai ganhar o peso. É só logar. Só logar. Gratuito, 0800? 0800. Duvido. Juro pra você? Eu vou logar amanhã. Ah, mas eu já tenho. Eu já tenho. Ai, safado. Mas você não tem. Gostei, hein? Eu achei interessante. Você que tá em casa e não tem, é só logar no jogo amanhã. Pra galera entender, quem ainda não sabe, Chiro, personagem novo, é uma habilidade passiva, não é ativa, não é uma habilidade principal. E assim, se você for alvejado por um adversário, você marca o adversário só pra você por 6 segundos. E a sua primeira bala vai ter 100% de penetração em armadura. Então, é muito bom o Chiro. Ainda mais, tipo, ainda não testei o combo dele com Laura. Ainda não testei o combo dele com Diana. Então, com o Hayato. Nossa! Não, o Hayatão. Tem infinitas possibilidades. Folhinho e Samuca que estou ansioso pra ver. Mas enquanto isso, ainda rolando a musica da Xuxa. Gelo pula, gelo capa, gelo capa, pula, pula, gelo capa, gelo capa, gelo capa, pula. Vai tentando o Torzinho acertar. Rajadinha pra cima do Baque. Baque tomou ali 0,12 de HP. Vai pulando o Torzinho. Aquele giro agachado de coxas. Pulando o que parou! É... Mete a mão no fogo. Isso. Boa, Baque. Pode ser. Isso aí. E aí o Torzinho, né? Vocês viram aí, né? A rapidez que eles... O domínio da mecânica é surreal e aqui a gente fica mais besta. Porque se você olhar um tempo atrás, o X1 dos Criars não tinha essa dinâmica não. Ah, rolava, tá? Mas tinha muito mais amarelinha. Agora é só a pimba. O momento que um vacilo. É tchau. É round pro adversário. E o Torzinho empatando. Eu gostei de ver, hein? Buscou, buscou bem. É, os rounds são decididos em um momento, né? Fica ali aquela namoradinha. Um olha pra cá, o outro olha pra cá. Mas quem acerta o primeiro tiro, ganha. E vamos lá, porque agora o Baque tá tentando acertar esse primeiro tiro de Desert Eagle. Que treta! Foi briga no gelo, muito gelo. Cada um foi pra um lado. O Tor vai trabalhando no seu M10-14, vai flanqueando e fazendo muito gelo. Ele consegue mandar um Moonwalker aéreo fazendo de três em três gelos. É muita sincronia, habilidade e malemolência. Baque vai flanqueando pela esquerda de novo. Desert Eagle acerta a meia-sete. Vai mais uma vez, o gelo protege a bala. Vai tentando segurar o Tor. Vai flanqueando. De novo, tenta se rilar. Faz mais um gelo agachado, Torzinho. Vem e chega no Baque. Baque dá uma revoltada ali pela direita. O gás tá batendo ali nas costas de Tor. Tor tenta vir pelo outro lado. Ele finge que vai pra um lado, vai pro outro. Tenta mandar o drible da Mandinga. Fez a catimba argentina agora o Baque. Flanqueia de novo e toma ali. E bala. Toma ali tentativa na distância. MP 40 no cantinho. O Torzinho sabe aproveitar o cantinho direito do gelo. Ele sabe dar aquela rajadinha no mínimo de strafe possível. O Baque ainda querendo acertar naquela única bala. Quem será que passa à frente? Quem será que garante esse sexto round? Tá difícil esse 5x5. Torzinho de novo funkeando. É chuva de gelo. Tem mais gelo que o Castelo da Fronze. O primeiro capa do Baque pegou. Sai miado. Torzinho vai tentando pular. Veio na curta. Já foi eliminado. E com isso o Baque garante a vitória nessa primeira partida. O Baque versus Torzinho. Por enquanto o Baque 1x0 em mapa. Está na tela. Vamos para o jogo. Vamos para o tiro. Porrada e bomba. Avisando a vocês teremos 5 partidas no dia de hoje. Quais são elas folhinha? Oi? Perdão. O que foi? Eu ainda estou voltando. As partidas de hoje? As partidas de hoje. As partidas de hoje. Baque e Torzinho já estamos aí no segundo. Confronto da melhor. Depois. Dante de novo. E o Folha saiu. Depois. Ele quis dizer Dante de 5. Céu de Dzen versus Tunein. Cronos e Nobru. E para finalizar. Complex versus Mito. Enquanto o Baque foi para cima. Torzinho já foi meado. Já tomou dois. Jab, jab, direto. Cruzado. Grancho. Esquivo a dor. Aqui voa rápido. Arraba de arraio. Comando. Check, check, churuguin. Vai tentando pegar a Torzinho como pode. O Baque parou para se rilar. Olha isso. Eles vão se olhando. Independente de qualquer coisa. Rola aquela team play. Famosa team play versus fair play. O importante é acertar o play. Vamos ver quem acerta. Torzinho dá aquela recuada. Veio para cima de novo. Ele dá o drible do macaco louco. Volta agora na busca das meninas super poderosas. O Torzinho vai dando uma volta para lá. No melhor estilo chinchila do deserto. Volta. Tenta dar um rabo de arraia. Não acertou, Samuca. Meu Deus do céu. Está difícil. Olha a esquiva. Você viu até direito a esquiva abaixando. Agachando, abaixando. Ali que estou gostando de ver, viu? Mas por enquanto eu acho que mais uma vez teremos o round mais demorado. da partida, viu? O direito a gelo na disputa por socão. É impressionante, Murilão. Inovando aqui, viu? Primeiro round ali daquele jeito. Lembrando que quem levou a melhor foi o Bac, né? Primeiro round foi da partida anterior. O Bac chegou a abrir 5x2, se eu não estou enganado. Ou 5x3. E o Tuzinho ainda perseguiu, conseguiu o empate. Mas o Bac conseguiu garantir o sexto round. A gente falava que são dois duelos muito importantes. É muita habilidade, a juventude e a habilidade do Tuzinho contra a experiência e inteligência do Bac. Dois jogadores que são do mesmo time. Então fica com um tom perro ainda mais interessante. Tom perroso. Um tom perroso, né, Folinha? É, fica mais interessante. E agora sim. Agora a trocação. Agora já acertou. 100 e 10 ali. Os dois abaixaram. Agora fazendo o parada. Uêêêê! O Turzinho consegue acertar. Capa, gelo, capa, pula, pula, gelo, capa, gelo, pula, gelo, capa, pula. Ô, Folinha, está faltando um aprendizado aí, Folinha. É que você... Nunca brincou de soco, soco, bate, bate com alguma criança da sua família. É que você cantou. Eu fiz um poema. É, enquanto você fez um poema, Garantiu. Sim, com essa reação boa aí. E levou a primeira partida também. E agora foi aquele capinha de Eagle, né? Águia do deserto, desert Eagle aí para os mais íntimos. E aquele show de gelo para tudo quanto é lado. E o curioso, Murilão, não deu nem para falar do primeiro round? Que o Turzinho aplicou aquela fuga lá só para se curar. No final deu certo, né? É, foi interessante. Ele mandou vazarem duas fugas da argalinha e conseguiu dar uma reviravolta alucinante ali. Vamos ver agora nesse próximo round entre Bach e Tur. Como vai ser? O Tur tá ali de olho, ó. Tá focado. Tem um capinha 2, não comprou colete, mas tá focado em acertar. Esquidó aí. De M10-14. A famosa 12 velha. Só que a gente tá num complexo de gramática muito difícil ultimamente, Samuca. Porque se a Baobau é a 12 nova, era a 12 nova e a Mag 7, Mag 7 é a nova 12 nova. Essa seria uma 12 velha ou uma possível Nindertal? Eu tô perdido. É, é a velha 12 velha. É a velha 12 velha. É a... Ou a 12 novíssima. Eu chamo de 10-14. A novidade nova, né? E toma a ribala enquanto o Baquer vem... Tampado! Toma! Desempate sabendo que a partida é MD3. É, e parece que quanto mais nervoso ele fica, melhor joga, viu? Diferente da gente que dá aquela pipocada, né? E não faz nada. Né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver o que o torsivo vai aprontar daqui a pouco. O baque tá chegando, hein, Murilão? Tô sentindo aquele satisfatório. É uma bala só. Eu sou... Se a gente contar quantos gelos subiram só nesse round, uma bala por enquanto. A proporção matemática deixa comigo, daqui a pouco eu calculo. Eu sou obrigado a discordar do Samuca em uma questão, Samuca. Oi. Eu... Você falou que a gente sente a pressão. É... Eu não. Eu não sinto a pressão. Eu jogo mal sempre. Então, não tem... Esse negócio de pressão não me afeta. E toma a ribala, torsinho! Abre tre... Weider. Que que é isso? Meu Deus! Que homem! No Instagram... Instagram, Facebook... Loudback... Nossa senhora! Já vai, irmão! Nossa senhora! Se agora o adversário do torsivo se recupera, você vai ficar baqueado. É, meus amigos! Vemos agora a torsinha avançando. Vai tentando flanqueira pela direita. A baqueta um pouquinho mais recuado. Toma ali balão. Tentativa na distância. É de águia do deserto. Opa! 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 Eles tentam pegar a beirinha do gelo, sempre mandando pela direitinha. Vira de costas o baque e vai tentando pegar uma saída do torsinho. Torsinho resolve flanquear pela esquerda. Centraliza de novo e toma ali, gelo! Toma ali, tentativa de curta distância. O baque vem pulando. Naquele estilo, perereca, suicida, tentando subir o capa. Vai pulando, tentando uma informação. E o torsinho na tranquilidade. Centrado. Frieza. Aquele olhar assassino. Diga, Folhinha. O baque já gastou praticamente o dobro, mais do que o dobro agora, de gelo do que o torsinho. Impressionante como é diferente o estilo de cada jogador. É, a cada jump o baque ou dá um tiro ou dá um gelo. Na verdade não é nem um gelo só, né? Normalmente são três na sequência. É o fantasmar de três em três. Vemos agora o baque ainda segurando os jogadores na passagem do lado de fora. Torsinho avançou. Vai trabalhar na M10-14. Agora o baque protege o flanco direito de novo enquanto o torsinho avança. Tenta flanquear para um lado, dribla para o outro. Já viu um cantinho, foi para a pegada de lado, ficou travado. Lá vem o torsinho para tentar abrir o quarto round. Baque querendo diminuir a vantagem do jeito que pode. Avançando de novo o tor. O tor faz 16 gelos em cada sequência que ele dá um jump para trás. Recarrega sua 12 velha. Foi na curta, conseguiu subir alguns 9 de HP. Foi na peitada de novo. O torsinho abaixado tentou. Confesso que demorou acima do esperado porque, viu, Folha, estava rolando só o satisfatório mesmo, viu? Aquela pedrada, um salve e mandando a partida para o próximo round. E o bandeirão? Quase rimou. Quase rimou. Quase. Mas você está com... Como é que chama isso? É uma rima mais do que rara? Não tem isso aí? É isso aí. Samucão fazendo rimas diferentes sempre. Eu não sei. Eu tenho a menor ideia de onde você... Mas... Só eu estou rindo nesse exato. É verdade. Rima raríssima. Não tem isso. Vou pesquisar aqui. Rima... Rima rara é quando você não acerta... Não acerta nada. É isso. E vamos lá porque o torsinho está avançando. O baque de um lado, o torsinho do outro. Vai encolistando, vai tentando de melhor vantagem. O baque depois dessa última eliminação. Diga, Folha! As rimas, de acordo com a língua brasileira, são divididas em quatro categorias. Pobres, ricas, raras e preciosas. O que Samuel aí acabou de fazer foi uma rima preciosa. Informação é com Luiz Paulo Folha. Olha o Toro agora vindo pela direita de novo. Vai tentar pegar o baque pela direita. Ele já chama na M1014. Eu tenho uma MP40. Baque vai dando linha na pipa ainda tentando se rilar. Será que vai dar tempo de utilizar o medkit completo? Acho que não, hein? Eu acho que não. Ele foi na curta, acertou aquela balinha de cara. Acabou tomando mais uma bala o baque. Vai tentando na curta distância. Torozinho rodeando o seu adversário. Companheiro, o Torozinho consegue acertar. Aqui, ó. Essa criança tá virada no giraia. Aí ele engasgou. Hashtag X1 Clube de Luta. Melhoras pra você, Léo. Espero que tenha desengasgado. Mas, realmente, o Torozinho se encontra neste momento. 5x2 pra ele. Tem tudo pra fechar a disputa agora. É, e lembrando a todos vocês que ainda temos Dantes e Cincy, MDZ into Nine, Kronos versus Nobru e Complex versus Mito. Muitas partidas no dia de hoje. X1 dos Crias, Clube de Luta. Enquanto o Toro vai trocando de novo contra o Baque. Vamos ver quem acerta o primeiro balão na distância de Águia do Deserto ou encurta numa M10-14. Quem sabe, talvez na MP40. Enquanto se movimenta muito acelerado o Baque, o Torozinho gosta de ficar na tranquilidade na pontinha do gelo pra tentar acertar aquela catapimba. E esmerilhando o capacete do seu in-game líder. Aqui não adianta. Aqui não tem parceria. Aqui eles são rivais. Avança o Toro de novo. Baque vindo pela direita. Toma ele rajadinho do MP40. Se o Kappa não sobe, o dano é mínimo. É muito gelo na porta de Factory. Baque vai tentando acertar de novo. Os dois vão pro muro. Vão disputar um vôlei de Kappa mais uma vez. Vemos a movimentação do Toro. Jogador do Baque vai chegando próximo ao amarelo. Protege no gelo de novo. Vai na distância. Será que o Torozinho vai passar por dentro? Preferiu não dar a volta por fora. O Toro vem por dentro. Vai chegando nas caixas. Baque vem chegando na porta. Será que acerta? Essa que dói. Torozinho não é bobo. Já fica abaixado. Vai pra perto da pilastra pra proteger o Kappa. Avançando de novo o Torozinho. Vai tentando pegar pelo flanco direito. Vai dando a volta. A Baque deu a cara. Nenhum dos dois acerta. Aquele Kappa. Vai encurtando de novo. É peitata. Torozinho acerta o primeiro peito. Vai tentar acertar mais um. Recarrega a sua. A M10K. Acerta nas costas do seu companheiro. O MP40 cantou. E com isso o Torozinho garante a vitória. Sim, meus amigos. A porrada vai cantar. Vamos ver se alguém consegue levar esse round de trocação dos meninos. Deixa os garotos brincar. Baque vai pra cima de novo. Tenta mandar um jab-jab direto. Tenta acertar agora o cruzado. Torozinho abaixou. Fez uma esquiva belíssima. Tentou mandar o vazare. Torozinho tenta aplicar uma chave de virilha ali. Um armlock voador. Preferiu jumpar. Vai recuando no pé. Ele é com a suicida mais uma vez. Agora o gerinho tá disponível. Ele faz um gerinho pra tentar trazer o baque. Na curta distância. O Torozinho abriu uma vantagem boa no round anterior. No mapa anterior. Vamos ver se abre nesse terceiro mapa, Samuca. É, e vamos lá. Porque essa trocação aí tá quase demorando 80 minutos. Uma hora e 20. Meu Deus do céu. Que coisa louca. Eu jurava que esse seria o round que eles... Ah, vamos nos encontrar ali na meiota do mapa. Do round, né? Mais precisamente falando. Isso aqui não tá acontecendo não. E agora dentro da casinha, aquele duelo na sala de jantar. Foi a respeito zero. Respeito zero. Famílias em choque. O brasileiro triste com essa cena. Um pai brigando com o filho na sala. De casa e agora leva pra parte de fora. Olha lá o baque. Olha o dando risada. Ele mandou... Buuu! Já faz a dancinha. Baque dá aquela provocada enquanto o Torozinho tá quebrando o gelo. O baque já faz o gelinho. Ele salva, acerta um capim ali com aquele jab de esquerda. Tenta acertar um cruzado na sequência, mas deu linha. As duas... Vai rebaquite. Ih, se fechou. Agora abriu ali. Não pode se trancar no gelo. Então ele deu aquela abertoria. Foi a colocação. Mais um capa rolando. Tenta ir no abaixado. Baque tem mais HP que o Torozinho. Torozinho sabe disso. Ele veio pelo lado de fora. Foi puxado pelo gelo. Toma ali. Soco. Deitou. Meu Deus. Acerta o joelho. A arma é dele. Ele chama do que quiser. Isso. Quem somos nós, né? É. O vulgo Marcola, essa doutrinação aí, só se satisfa. Credo. KKKKK. Hashtag X1 Clube de Luta, galera. Pra você que quer aparecer assim como o nosso querido Marcola, com foto e tudo, hein? Vem dar um salve na transmissão. Manda aí lá no Twitter. Hashtag X1 Clube de Luta. Manda o seu comentário, sua torcida, sua farpa. O que você quiser. Só não farpa a gente, né? Que a gente tá na inocência aqui, né? Não, pode farpar a gente, mas a produção sabe que não coloca no ar. E é o seguinte, e é o seguinte, família, é preocupante aí, né? O Marcola, mais uma vez, também engasgando, né? Tô preocupado, pessoal aí, que tá assistindo a transmissão, se engasgando muito no final dos tweets. É, galera. Os torcedores da nossa SKS, vemos agora o turno à distância, mais uma vez, Turibak, mapa desempate. Você que tá chegando agora, começamos. E agora, esse é o terceiro mapa apenas do primeiro duelo, Bach versus Turzin. Ainda teremos Dantes versus Cincy, LDzin versus Tunein, Kronos versus Nobru e Complex versus Bito. São muitas partidas no dia de hoje. Sejam bem-vindos ao X1 dos Cria Clube de Luta. Entra na hashtag Samucão já frisou e ele tá de olho. Tá cravado de AWM em tudo que vocês mandam pra gente poder responder vocês ao vivasso. Vemos mais um bandeirão do Lauditorzinho sendo colocado ali no meio da treta, no epicentro do problema. Vemos o Bach, o link pro chat rapidamente. Já mandaram, já mandaram o Murilo um show DJ Khaled. E aí eu faço mal. Só queria ter metade da conta dele. Tava suave. Metade ainda, você deixou humildade de longe. Nossa, que capa. Vem o tapinha aí, ó. Que capa. Mas você viu, você entendeu que foi um capa de USP, né? Sim. Meu amigo, 54 de HP, aquele tapa na orelha de USP. Vem o Bach avançando. Bach já está completo. Desceu o HP, mas o seu capa tá na metadinha. O Torzinho vai querer se aproveitar disso. Vem na beirinha. Chama na M10-14. Prefere botar o gelo antes de atirar. Põe mais um. Vai na outra beirinha. Foi travado do lado de fora. Já perde o HP. Veio pelo outro lado. Fingiu que não foi. Acabou não indo. Voltou. Foi pra lá. Mandou um walker. Faz um rabo de arraia. Tenta na curta de novo. Torzinho no jump shot. Garante um empate. Só que agora no X1 eu achei curioso, viu? A galera realmente tá ousando. Mais agressiva. Eu recebi uma mensagem aqui que eles preferem se zoar através do WhatsApp. Porque mesmo com as portas dos quartos abertas, a mensagem pra chegar num quarto pro outro devido ao tamanho da mansão da Emulation demora mais ou menos uma semana. Então eles preferem mandar ali pro WhatsApp pra não dar problema. Vemos agora avançada. Tentou acertar a bala. O gelo sobe na hora. O Baque acelerado. Fazendo gelo de um lado do Torzinho. Querendo passar na frente no placar. Torzinho já chega ali pelo skip. Vai dar a volta. Gelo vermelho bateu. Ele vem de MP47. 7 no capa. Foi rapidamente o Torzinho. Vai pulando. Tenta dar aquela recuada. Baque avançando com o M10 na mão. Vai tentando flanquear pelo outro lado. Torzinho vindo na mesma sequência dele. Sendo diferenciado. Vamos ver se já tá com MP40 e 1014 na escala. Eu confesso que esse é o combo do ruchadão. O que mais acontece aqui? Vamos ver o que o Baque vai aprontar que tá de P40 também. Curioso, hein? É, eu acho... Mas assim, acho que foi a primeira vez que a gente viu alguém ganhando um round de P40, hein? Real, real, real oficial. Nossa senhora! A 3 capa bateu. Mas o dano na distância não contou como gostaria. Torzinho avança. Vem na M10 14 de novo o Baque. Torzinho flanqueia pela esquerda. O gelo trava. Ele vai precisar tirar o gelo dele de um lado pra poder ir pro outro. Mas ele não é bobo. Já subiu na caixinha. Vai tentar pegar por cima. O Baque vai tentando quebrar o gelo da direita. Mas pode ter aquela surpresinha. O mini não pode vir saltitante por cima da caixa. Torzinho deu a cara. Deu uma bala. Baque fica ali pela parede. Vai dando avançada. Torzinho parece que deu linha na pipa. Já deixa o gerim pra trás. Vai mandando o Walker saltitante. Baque vem por fora! Cata! Só chamar o IML pra carregar mesmo, Samuca. Não tem como não. É isso mesmo. Nem deu oi. Acho que na tela do Baque o Torzinho... Nem apareceu. Deve ter salva... Chão. Não tem como não. É isso aí que vocês estão vendo. E iniciou com aquela chuva de capa do Tor com a P40, hein? Ah, não sei não. O Torzinho tá começando a gostar do jogo e... Pro Baque vai ficar difícil buscar aqui, viu? Olha, eu acho que o Torzinho pode se soltar a qualquer momento. Mas eu não sei se gostar do jogo vai fazer diferença. Porque eu amo o Free Fire, cara. Eu amo o Free Fire, mas eu não consigo jogar bem, cara. Eu gosto do jogo. E vai flanqueando de novo. O Baque pela direita, Torzinho, fica ali próximo à árvore. Vai com sombra e água fresca, aguardando a avançada do seu companheiro de time. Mas aqui no X1 dos Crias, clube de luta, seu adversário. O Toro já vai vendo o jump do seu companheiro. O Baque passando ali pela direita. Ele vai jumpando pra esquerda. Ele vai e volta. Vai fazendo um treinamento funcional. É quase um crossfit que ele vai fazendo na lateral do mapa. Vai mais uma vez, Baque. Vai jumpando. É muito agachamento. É muito jump. Avança de novo o Baque. Ainda com a Desert Eagle na mão. Ele vai tentando acertar esse primeiro capa. Águia do Desert M10, 14. Tirou mais HP. Foi pouco. Pouco HP pra cima do Baque. O Baque volta. Pode pegar por cima. Quase derrubou. Quase espalhou o frango. Mais uma vez. É 12. Velha nas mãos do Baque. Será que vai ser tudo disputa indo pro terceiro confronto? Pra terceira partida? Sei não, viu? Mas pelo que tá acontecendo aqui. Vamos ver se o Baque empatar agora. O 6x5 começa aquele cheirinho de bem passado. Começa a aparecer, né, Folha? Exatamente. Agora temos aí os dois já se encontrando. Murilão. Vamos ver se dessa vez vai ter trocação um pouco mais rápida. Não, os dois vão ficar se estudando ali, fazendo gelo, pra gastar o gelo do servidor. E toma ali balinha. Parece que o Baque dessa vez chamou também numa MP40. Vai jumpando e subir aquele 3. Escapa. Rajadinha que dói. Vem pulando como se não houvesse amanhã o turzinho. É bala de 12 velha. Na curta ele prefere a 12 velha, mas se fechou no castelo da Frozen. Saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho ali o Baque. Meu Deus do céu, eu não sei quem é mais rápido no gelo. Quem é mais rápido em botar gelo pra um lado, botar gelo pro outro. Chamar na arma, puxar, atirar, voltar e botar mais gelo. Eu fico perplexo com essa habilidade, com essa marimolência. Turzinho vai vindo pelo lado de fora de novo. Baque já entrou. Tenta arranjar o MP40. Ele dá aquela prefire na entrada. Encurtou nas duas. De novo, mais um gelo. Turzinho se protege! Que bar... Podemos estar nos aproximando do fim da primeira partida, Samucão. É, meu querido. 4x2, mais um é match point. E aí já viu um abraço pro Baque. Aí o turzinho vai levar... Eu não sei até quanto tempo o turzinho vai tirar onda. Até jogarem de novo, né? E vamos ver se isso um dia acontece, né? Ou até tomar seis meses de banco no time. Devido a... Pra aprender a insubordinação. A falta de respeito. É o desacato. E aí, no cenário competitivo, o Turzinho tem que respeitar todo mundo, né? Que não pode desrespeitar os mais velhos. E aí pra ele é difícil, né? 99,7% da comunidade. O Baque já conseguiu acertar aquele balão. Turzinho se protege. Tem a sua MP40, vai avançando. Finge que vai. Acaba recuando, ó. Pra ainda tentar trocar uma distância com a sua MP40. Vai na distância de novo. O Kappa subiu, mas ele também tomou bala. O Baque se aproveita. Tem um pouquinho mais de HP, mas foi travado do lado de fora. Baque precisa flanquear enquanto o Turzinho vai avançando. Vai fazendo um gelo pra proteger na parte de trás. O Baque também prefere se rilar ou ir pra cima de seu adversário. Ele espera um pouquinho. O Turzinho vai rilando também. Precisa completar o seu HP. Vai deixando o gelo pra trás pra proteger as costas. Entra de novo. Sabe que o Baque tá ali pela ponta. Muito gelo espalhado. Interessante é isso. O Baque meio que tenta chamar atenção com vários gelos. Mas agora já avisou pra onde tá indo. Vem na curta de novo o Baque. Vem pra cima. Acaba acertando a bala no peito. Não subiu o Kappa como gostariam os dois jogadores minhados. Vai usando o kit do jeito que dá o menino Turzinho. Tem gelo pra todos os lados. Vai pulando de novo. O Gás dessa vez não respeita. O Gás dessa vez não segura. Turzinho dá tempo de pegar um kit. O menino Baque também. Os dois vão tentando complementar do jeito que dá o seu HP. Recua de novo. Baque vai flanqueando pela direita. Enquanto o Turzinho recarrega. Assume 10, 14. Espera. Vem pela direita. Turzinho põe gelo. Segura na entrada. Viu o seu adversário? Tentando passar pelo centro. Vai avançando. Faz um gelo. Já sobe. Tenta dar bala. Acerta um amarelinho. Vai de novo tentando acertar o Kappa na curta. O Baque encosta no placar. Tentando, naquele jeito, o Gás dá um tapinha no traseiro, né? É, eles já avisaram que é briga de cachorro grande, né, família? Então, a possibilidade de ser disputado por um roundzinho, dois roundzinhos de diferença, é isso. Cada um levou um seu mapa. Vamos avançando, Baque. De novo, fazendo o gelo pelo meio do caminho. Não esquece de interagir com a gente através do Twitter. Hashtag X1 Clube de Luta. O capinha de 75 do Turzinho bateu. A Tontão cantou. Vai recuando do jeito que dá o Baque pra poder se rilar. Ele para. Conserta primeiro o seu colete. Vai recuperar o que dá de HP no meio do caminho. Faz o gelinho. Vai encurtando. Não tá nem aí. Vai deixar o HP ir cumprindo o seu compromisso sozinho. Ele espera o Tur sair do gelo branco. Movimentação pesada do Baque, o Turzinho só espera. Tenta acertar o capa, tenta rajar do jeito que pode. Recarrega sua Tontão. Mais uma vez, tenta pegar pelo flanco direito do gelo. Baque vem chegando, ele foi pro outro lado. Faz o gelo na proteção na corrida. Mais um amarelinho. Esse dano no amarelo, de certa forma, vai dando aquela famosa irritadinha, né? É, mas o dano vermelho que subiu ali irrita mais. O 75 no capa é mais triste do que o daninho vermelho, amarelo. Mas é claro, vai minando ali a confiança do adversário. É, vai complicando do jeito que dá enquanto o Baque tá ali na parte da frente. Vemos eles segurando. Eles esperam um pouco a saída do gás. Eles não tão no epicentro de treta. Eles não tão no centro, que fica um pouquinho mais pra perto dos containers. Eles resolvem ir pro lado mais esquerdo. Agora toma ali, balinha. Subiu 27. Vai avançando o Baque. Chama o M10-14. Foi flanqueado pela esquerda, mas rapidamente se protege. Faz o gelo, vem na curta. Os dois de M10-14 e quem acerta tá primeiro. Cada um sai um pouquinho. Minha no mais, o HP do Baque tá menor. O Tozin tem a vantagem. A importância de vocês darem aquele show, aquela doutrinada lá no Twitter. Hashtag X1, clube de luta. Dá um salve, deixa sua farpinha, seu comentário, seu palpite. Por que não ali? A sua declaração de amor. E ali, às vezes, pode... Vai que a cremosa ou o cremoso estão de olho na transmissão e recebem de tabela aí uma homenagem, né? É, vamos ver agora como é que fica. Porque o Tour tá lá. Eu quero saber se o Folha já olhou no relógio. Furilon. Oi. Confirma pra mim o horário, por favor. 17 horas e 3 minutos pra você que tá acompanhando a... X1, 2 Crias, clube de luta. Saudades. Melhor. Você acompanha o Tour já tentando buscar aquele piloteiro. Enquanto o Baque vai tentando flanquear ali um pouco mais pra trás. O Tour vai tentando dar aquele capinha. Já acertou aquele 75 de TomTom. Ainda tem uma M1014 nas costas. Ele vai flanqueando pela esquerda. Agora tentando encurtar no Tour de novo, que vai trabalhando aqui a sua... Eita, preu! Lá tem o Máquina do deserto na mão do Baque. Ele ainda tenta flanquear de novo pela direita, ficar perto da esquerda. Folhinha! Informação! Tudo no mundo é feito de batata. Ou não? Vemos a movimentação do Tour. Agora tentando pegar pela direita de novo. O Baque vem chegando. Próximo, a Casa Verde. O Tour trabalhando M1014. 5 barra 3 barra 0. É como está a Tour nesse momento. Avançada de Baque de novo no 3 barra 5. Ele vai tentando acertar o jogador na conta de distância. Tentou assumir o capão, mas não deu tempo de atirar porque o Tour já botou aquele gelo muito rápido. Rajadinha de deserto, Igor. É bala na sequência de bala. O Tourzinho agora vai tentando fazer aquele vôlei de capa. Encosta ali perto do muro. Quem acertar o capa primeiro pode levar esse round. Será que o Tourzinho finaliza no último round e se fecha no gelo? Se protege do jeito que dá o Tour. Recarrega seu M1014. Ele não tinha mais bala. Baque vai chegando pelo outro lado. Fecha o gelo mais uma vez. Vai se protegendo. Os dois jogadores tentando pegar pela ponta. O Tourzinho já consegue acertar uma rajada de tontu para cima do Baque. Baque se protege na parte de dentro. Pode ser pego desprevenido. Vai tentando dar a volta. Se protege de novo. Olha o Jump! Booyah, Doutorzinho! E com isso, o Doutorzinho garante a vitória. Encerramos aqui a transmissão da Rádio X1 dos Crias. E com isso, o Doutorzinho garante a vitória da Rádio X1 dos Crias.